Um dos filmes mais amados de todos os tempos. E.T. Telefone, minha casa. Pela primeira vez em Blu-ray. Oh, seus! E.T. é uma obra-prima. Só as crianças é que conseguem ver. Me dá um tempo. Remasterizado digitalmente. Olha a floresta! Com um novo áudio 7.1 Surround. E horas de conteúdo extra. E.T. Leve pra casa edição de aniversário. Essencial em Blu-ray.